Olha gente, após discussão em festa familiar, o homem sofreu uma tentativa de homicídio. Ele foi atingido no braço por um disparo de arma de fogo e teve a residência alvejada. Vou te falar uma coisa, hein? Rapaz, os nervos estão à flor da pele, hein? Após uma discussão em uma festa, aí o familiar ali acabou sofrendo uma tentativa de homicídio. Quem vai trazer mais informações pra gente é o Jean Matisse, que já tá por aqui pra gente. Jean, boa tarde. Conta essa história pra nós aí. Uma ocorrência tanto quanto diferente aí. A polícia chegou no local e era uma ocorrência familiar, é isso? Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, a família passou um certo apuro, porque é isso mesmo. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada, compareceram ao bairro Contra Luz, por volta das 16 horas de ontem, onde um homem havia efetuado vários disparos de arma de fogo em uma residência. Ao chegar ao local, em contato com as vítimas, uma mulher de 28 anos e um homem de 35, os quais relataram que estavam em uma cobrantilização na festa familiar, em enxaca. O autor e a vítima, os que são primos, se desentenderam. A vítima falou, então vou embora, tô indo embora do local. Já que virou briga, tô fora, tô indo pra casa. Ao chegar à sua residência, foi surpreendido pelo autor, o homem de 32 anos, que chegou em uma caminhonete S10, dando ali início a uma nova discussão. Em ato contínuo, o homem sacou um revólver e efetuou o disparo acertando o braço da vítima. Instante que ele correu ali para os fundos do imóvel para se proteger. O autor, então, efetuou mais vários disparos, efetuou outros disparos em direção à residência, atingindo o carro da vítima, que estava estacionada na garagem. Momento que a esposa da vítima pediu para o autor para parar. Falou, pô, para, para com isso, meus filhos estão na casa. Meus filhos estão na residência, para com isso. O autor, então, falou, ó, tô indo embora. Mas se chamar a polícia, eu volto e mato todo mundo. Mato todos vocês se chamar a polícia. E saiu em uma caminhonete, tomando rumo ignorado. O corpo de bombeiro foi acionado a socorrer a vítima. Prestou os primeiros socorros ali no local e encaminhou até a Santa Casa para receber todos os cuidados médicos. A equipe policial realizou diligências nos possíveis interesses aí que poderiam localizar esse autor, mas sem sucesso. Acrescenta à vítima, o homem, já no hospital, que por pouco os disparos teriam acertado também a sua esposa e os seus três filhos, seus filhos. Um tinha um ano de quatro e um de oito anos de idade. O qual, na hora dos disparos, no momento ali, eles estavam chegando em casa e por pouco esses disparos também teriam atingido a família desse rapaz. Mais um assusto aí para essa família que, em um momento de festa, um momento de fraternização, virou briga, virou discussão e aí quase morte.